E que comece a batalha! De um lado, temos ele, o cabelo cacheado, natural. Aquele que você ralou, suou pra conseguir depois de uma transição capilar sofrida. Do outro lado, temos ele, o cabelo alisado, que foi seu amigo por muitos anos. E vez ou outra, você se pergunta, será que não era melhor a gente retomar essa amizade? Será que ele não é mais fácil do que o natural? Vamos descobrir! Oi, gente! Brincadeiras à parte, ou não, estamos aí com esse tema que sempre que eu falo, vocês gostam, surgem várias questões. Quando eu comento sobre isso lá no Instagram, a gente abre uma discussão e é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Eu quero abrir essa conversa, quero abrir essa discussão, então vocês podem usar os comentários pra falar a opinião de vocês, pra falar a experiência pessoal de vocês, o que vocês acham, o que vocês preferem. Enfim, é disso que nós vamos falar hoje. Cabelo cacheado, dá mais trabalho do que o cabelo alisado? E vejam, eu estou falando do cabelo alisado, eu não estou falando do cabelo liso, porque aí é outra história. Quem tem o cabelo liso natural é outro tipo de cuidado, é outra rotina, não tô falando que não tem trabalho. Afinal, qualquer cabelo bem cuidado vai dar um certo trabalho sim, mas o cabelo liso é outra realidade. Nós estamos falando aqui de cabelo alisado, ou seja, um cabelo com curvatura, um cabelo cacheado, crespo, até ondulado, mas que está alisado com químicas, com escova, enfim. E o cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim, natural. Qual dá mais trabalho? O que é melhor, digamos assim, em sentido de praticidade? O que tem mais benefício? O que tem mais ponto positivo? O que tem mais ponto negativo? Vamos falar sobre isso. Eu anotei aqui vários pontos em relação aos dois tipos de cabelos, de formas de se usar o cabelo. Coloquei pontos que são gerais e coloquei coisas aqui em relação à minha opinião. Então esse vídeo serve não só para a gente discutir, conversar sobre o tema, mas também ajudar aquelas que estão indecisas. Não sabem se passam ou não pela transição capilar, estão ali alisadas, mas tem o desejo de voltar a ter o cabelo natural de volta. E serve também para aquelas que estão com o seu cabelo natural e gostariam de alisar, mas não sabem se vão se adaptar, enfim. Então esse vídeo realmente tem o intuito de te ajudar, de te mostrar os dois lados da moeda. Vamos começar falando sobre os principais motivos que o cabelo cacheado pode dar menos trabalho do que o cabelo liso. Depois eu vou fazer o contrário, vou falar por que o cabelo cacheado poderia dar mais trabalho do que o cabelo liso e no final eu vou falar a minha opinião, a minha experiência. Claro que no decorrer do vídeo, no meio, conforme eu vou falando cada um dos pontos, eu também vou compartilhar algumas experiências, mas no final eu vou fazer a minha conclusão. Então começando, por que o cabelo cacheado dá menos trabalho do que o cabelo alisado? Ponto número 1. Tem uma menor necessidade de tratamentos químicos. Então se você está com o cabelo cacheado natural, você não vai precisar ficar retocando química, retocando escova, retocando esses tratamentos químicos, porque o cabelo alisado ele precisa de uma manutenção. Você faz ali a progressiva, o botox, seja lá o que for, e você vai precisar retocar essa raiz ao longo do tempo, porque ela vai crescer, enfim. Então necessita dessa manutenção. E isso tem alguns contras, por quê? Esses tratamentos muitas vezes eles são caros, mas eu acho que isso nem é o ponto. É mais porque eles danificam muito o cabelo a longo prazo. Isso daqui eu não preciso nem dizer. Ok, eu sei que tem gente que faz há anos e tem um cabelo bem cuidado, tem cabelos que não danificam tanto assim, mas no geral é uma química, está alterando a estrutura do fio. Então vai sim precisar de um cuidado maior, porque senão seu cabelo fica muito danificado. A minha experiência com as químicas, assim, a gente já fez vários tipos de químicas, desde botox, escova de chocolate, escova de não sei o que, não sei o que lá, até relaxamento, dos relaxamentos mais, assim, powers. E a minha experiência foi, não tratava o meu cabelo, não era aquilo que cuidava, não tratava o cabelo, tá? Isso é até uma promessa de muitos cabeleireiros, ah não, se você abrir os cachos aqui, o seu cabelo vai ficar mais hidratado e tudo mais. Se o seu cabelo tá precisando de hidratação, você precisa fazer um tratamento de hidratação, não uma química. A gente não pode cair nessas promessas, as químicas não tratavam o meu cabelo muito, pelo contrário, danificavam muito e eu sempre tinha que fazer essa manutenção. Quanto mais eu fazia as manutenções, mais danificado o cabelo ficava, eu tive até problema no couro cabeludo. E assim, gente, eu fazia um relaxamento que era super comum, assim, da época, era o relaxamento que todo mundo fazia, eram em salões bons e ainda assim eu tive tudo isso, né? O couro cabeludo machucava, se eu puxasse, assim, o cabelo arrancava. Tive muita queda, muita quebra. Eu até cuidava, assim, do meu cabelo, né? Enfim, então não foi, sei lá, por desleixo, por... Não, foi realmente porque o uso frequente e contínuo causou esse estrago aí no cabelo. Então, uma vantagem do cabelo cacheado em relação ao cabelo alisado é que, assim, você não precisa se submeter a esse tipo de procedimento químico. Você tá usando o seu cabelo natural. Então, você não precisa ficar lá no salão fazendo relaxamento, escova, não sei o quê. Você não precisa fazer essas manutenções. Gente, eu lembro que pensa num produto que ardia a cabeça. Pensa num cheiro... Eu quase ficava ali, assim, meio... É um negócio, assim, até meio perigoso, dependendo do procedimento que você for fazer. Não tô dizendo que não existe procedimento bom. Gente, existe muito, muita química que é boa, que é bem feita e depende muito do tipo de cabelo que você vai tá fazendo, da química que você vai tá usando, da frequência, enfim, inúmeros fatores. Vamos lá pro segundo ponto, que, na verdade, eu percebi que eu já falei um pouco dele aqui no primeiro ponto. Porque o primeiro ponto é, o cabelo cachado não precisa de químicas, de indo ali no salão. O segundo ponto é a questão da manutenção, de você ter que repetir aquilo várias vezes porque a raiz cresce, então a raiz fica alta. Gente, era o meu pavor quando eu fazia relaxamento. E a raiz começava a ficar alta, eu ficava assim louca, eu queria logo retocar, mas daí tinha que esperar dois meses, sei lá, não lembro quanto tempo que era. Mas, assim, a minha vontade era, tipo, cresceu duas semanas, eu já queria lá retocar, entendeu? Porque me dava muita agonia. Não existe isso de, ah, eu vou fazer uma química na raiz do meu cabelo pra deixar ela lisinha e o restante cacheado. Pensa bem, o seu cabelo, ele cresce da raiz, ele não cresce da ponta. Então, você vai ter que sempre retocar, porque você vai alisar a raiz, né, e o restante vai tá cacheado. Mas aí, a raiz vai crescer cacheada. Você vai ter que retocar aquela raiz. Você vai retocando, 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 até que o seu cabelo vai tá todo alisado. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer relaxamento só pra soltar os cachos, abrir, reduzir o volume. De repente, eu tava com o cabelo todo alisado, quebrado, detonado. Então, muito cuidado com isso, tá? Com essas promessas que não fazem sentido. O terceiro ponto é que aceitar o seu cabelo natural, estar com ele natural, ao invés dele alisado, é mais fácil no sentido de que você não precisa se esforçar tanto para ter um cabelo que não é seu. O que eu quero dizer com isso? É diferente o cabelo alisado do cabelo liso. Porque o cabelo alisado é um cabelo que tem curvatura e que você tá fazendo um procedimento químico pra alisar e esticar ele, certo? Certo. Já o cabelo liso, naturalmente, ele é assim, ele nasce assim e ok. Então, é muito mais fácil de cuidar do que o cabelo alisado quimicamente. Então, se ele é alisado quimicamente, sempre vai ter alguns fatores ali que podem acabar incomodando a pessoa que alisa. Por exemplo, o frizz, os cabelinhos aqui da frente que ficam mais arrepiados, o fato de muitas vezes você não poder pegar chuva se você faz muita escova, né? Você vai pegar chuva, enfim. Então, se você se decide alisar, você precisa estar ciente que você está mantendo algo que não é natural pro seu cabelo. Então, sempre vai precisar ali de uma intercorrência. Então, como eu tava comentando, se você pega um vento, se você pega chuva, se você molha o cabelo, se você... Sabe? Vários fatores. É diferente, entende? Do que você está com o seu cabelo ali 100% natural. Não que o cabelo cacheado natural também não fique diferente. Se pega um vento, uma chuva, ele vai molhar, vai encolher. Mas o cabelo alisado, ele tem mais essas particularidades. Eu lembro na época da escola, tipo, se eu ia beber água e o cabelo tava de escova, tava alisado. Eu, tipo, segurava, assim, o cabelo. Bebia água lá no bebedor, que era aqueles que você aperta, assim, tipo, com muito medo do cabelo não molhar, estragar a escova e tal. Eu não podia suar na época do calor, porque se eu suasse ia estragar a escova. Você tá ali mantendo uma coisa que não é natural ao do seu cabelo e isso traz alguns pequenos desconfortos ali no seu dia a dia. Então, é só uma questão de você estar ciente disso. E se você quer isso, tem que pensar, não, é isso que eu quero. Eu aceito essas pequenas consequências, sabe, de ter um pouquinho mais de trabalho nesses pontos, nessas questões. O ponto número 4 é que os cabelos cacheados precisam de menos uso de fontes de calor, secador e chapinha. Aqui entra um ponto de que existem cacheadas que sempre usam secador, difusor e seja lá qualquer outra fonte de calor. E existem alisadas que não usam fontes de calor, porque fazem a química e, como o cabelo já está totalmente alisado, só com a química, com a progressiva, com a escova de chocolate, sei lá, elas deixam o cabelo secar naturalmente, sem precisar usar um secador. Ok, existem esses dois casos. Mas, no geral, as alisadas costumam fazer bastante uso de fontes de calor. Secador, chapinha, principalmente para dar o acabamento final no cabelo. Ou até um modelador térmico, né? Muitas gostam de alisada e vêm com algum modelador, um babyliss nas pontinhas para fazer um acabamento. Então, é mais comum o cabelo alisado usar muito mais fonte de calor do que o cabelo cacheado. Eu mesma, quando eu tinha o cabelo alisado, era assim, chapinha sempre, chapinha na franja, nas pontas, para deixar o cabelo ali mais alinhadinho. Já hoje em dia, eu não uso sempre o secador. Então, muitas vezes eu lavo, finalizo o meu cabelo, mas não uso nenhuma fonte de calor. Deixo o cabelo secar naturalmente e ótimo, né? Vida que segue. Então, esse é um dos pontos que pode acabar danificando muito mais o cabelo, se você usa muito esse tipo de fonte de calor. E se você está com o seu cabelo natural, você não precisa necessariamente de usar essas fontes. Você só deixa ali o seu cabelo secar naturalmente. O ponto número 5, e eu acho que esse daqui é um dos pontos mais legais que o cabelo cacheado ganha do cabelo alisado. É que nós, cacheadas, que estamos com cabelo natural, a gente tem uma versatilidade muito maior em relação ao nosso cabelo. Então, a gente pode usar ele natural, mas a gente também pode fazer escova de vez em quando, porque se a gente enxaguar, o cabelo vai voltar ao normal, entende? Se eu não estou com o cabelo realmente alisado com químicas, enfim, é só lavar, entende? Se eu quiser ter essa versatilidade, eu posso uma vez ou outra, eu posso escovar e tudo mais. É claro que fazer escova e chapinha frequentemente pode ter um alisamento térmico. Então, pode ser que o seu cabelo, com o tempo, fique esticado e você tenha que passar pela transição capilar. Mas, no geral, uma vez ou outra não tem problema algum. Então, esse é o legal do cabelo cacheado. Existem também inúmeros penteados para cabelo cacheado. E eu acho muito mais fácil fazer penteado em cabelo cacheado natural do que no cabelo alisado. Porque o cabelo alisado, gente, assim, você precisa de mais acabamento. Você precisa de um laque, de um negócio. Os fios, eles ficam mais bagunçados. Já o cabelo cacheado, para você fazer penteado para o dia a dia ou até mesmo para a festa, fazer os acabamentos é muito mais fácil. Porque os próprios cachos já dão ali o toque, já dão o tchan do penteado e eles disfarçam mais se o acabamento não estiver tão legal assim. Então, eu acho essa versatilidade do cabelo cacheado muito maior em relação ao cabelo alisado. E o ponto número seis é que o cabelo cacheado precisa de menos produtos do que o cabelo alisado. Aí é que agora muita gente pode falar, Ah, não, mas isso não é verdade, porque o meu cabelo cacheado eu preciso disso, disso, daquilo. Mil e um cremes e mousse e shampoo e máscara, disso, daquilo, assim, fica... Gente, eu entendo. Eu sei que o mercado para cabelo cacheado cresceu muito, muito mesmo. Assim, você vai pesquisar, você acha mil e um produtos. Cera modeladora para baby hair e olho para isso, para aquilo. São muitas coisas. Mas, sendo muito sincera, você não precisa disso tudo. De verdade, você consegue tranquilamente manter uma rotina de cuidados com o seu cabelo cacheado usando muito pouco, assim, um shampoo, um condicionador ou uma máscara e um creme de pentear baratinho e que seja bom. Você consegue manter o seu cabelo cacheado com isso. De verdade, assim, eu falo porque depois que eu me tornei mãe, a minha rotina simplificou muito. Vocês me veem usando muitos produtos, porque eu estou aqui testando, usando, eu quero apresentar para vocês, eu quero trazer as novidades para que vocês possam ver o que é melhor para vocês. Mas, no geral, muitas fases, assim, da minha vida, depois que eu me tornei mãe, muitos momentos, a minha rotina era, tipo, shampoo, condicionador e creme, só, mais nada, assim. Dava super certo. Então, nesse ponto, pelo menos na minha experiência, o cabelo cacheado usa muito menos produtos. Então, eu não sei em relação à quantidade, tá? Eu estou falando em questão de variedade. Porque o cabelo alisado, eu lembro que era assim, aí lavava com shampoo, daí tinha que usar uma máscara, porque o cabelo já estava muito quebrado. Tinha que usar uma máscara de reconstrução, daí condicionador. Na hora de finalizar, era um borrifador, protetor térmico, daí, no final, a gente passava um óleo, tinha que ter a chapinha também. E aí, também, não era todo o produto que dava certo, porque, às vezes, o protetor térmico não funcionava muito bem. O óleo reparador não era todo que dava muito certo. Tipo, às vezes, alguns ficavam muito oleosos na raiz, na ponta, num... Era mais difícil do meu cabelo se adaptar aos produtos. Acho que, justamente, pelo fato do cabelo não estar bem tratado. Então, era como se eu precisasse de mais produtos, de coisas até melhores, assim, pra tentar suprir, ali, aquela falta de tratamento, aquele cabelo que estava muito danificado. Já o cabelo natural, gente, assim, é muito mais prático. Enfim, então, isso é algo que eu vejo da minha experiência pessoal, mas eu quero saber de vocês também. Porque eu sei que tem algumas alisadas que vão lá no salão, fazem a química e, depois, a manutenção em casa é muito mais tranquila. Mas, daí, você tem que botar na balança. O que você gasta no salão, fazendo a química, alisando o cabelo, não é mais caro do que você manter o cabelo cacheado e natural? É uma questão também, né? Às vezes, você não gasta comprando produtos pra usar em casa, mas o que você gasta no salão é muito mais do que você gastaria de produto em casa com o cabelo cacheado. Então, esses são alguns pontos. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Sim, vocês vão me ver falar sim sobre os contras, também, do cabelo cacheado e natural. Vamos falar, vamos falar sim. Então, quais são os trabalhos do cabelo cacheado? Por que ele poderia dar mais trabalho do que o cabelo alisado? Vamos falar também sobre isso. Ponto número 1 é a manutenção da hidratação e nutrição. O nosso cabelo cacheado, devido à curvatura, toda oleosidade boa que sai do couro cabeludo tem mais dificuldade de chegar até as pontas, justamente por causa dessas curvas. Já o cabelo liso, né, que tá ali alisado, a oleosidade natural, ela vai descer com mais facilidade. Hidratação, nutrição, tudo. A gente precisa manter isso, porque o cabelo cacheado, ele tende a ser mais ressecado, a ser mais desnutrido, com as pontas mais secas. Então, a gente tem que se atentar a isso e tem que cuidar. Então, o creme, o leave-in que você usa no cabelo cacheado, natural, tem que ser potente. É bem diferente de um leave-in que você vai usar no seu cabelo alisado antes de fazer a escova, entende? O creme do cabelo cacheado, ele tem que ser aquele creme que vai estar fazendo um tratamento também enquanto finaliza, porque é aquilo ali que vai, aquele brilho para as pontas, aquela nutrição para as pontas, né, deixar as pontas bem alinhadinhas, enfim. O segundo ponto é desembarassar. O processo de desembarassar o cabelo cacheado natural pode ser muito mais trabalhoso e muito mais demorado do que do cabelo alisado. Então, esse é um ponto que muitas também reclamam que é uma queixa muito comum. Quando eu era mais nova, era criança, enfim, uma das piores partes para mim era desembarassar o cabelo, porque o meu cabelo embarassava muito. Hoje em dia, eu não passo mais por isso. Até quando eu tinha o cabelo mais comprido, antes mesmo do meu cabelo mudar, assim, mais a curvatura, eu também não tinha muita dificuldade. Não sei se é porque, cuidado, né, com o tempo eu fui cuidando mais do meu cabelo e aí facilitou nesse ponto. Não sei se é por causa das escovas que a gente tem hoje em dia e antigamente não tinham todas essas escovas maravilhosas próprias para cabelo cacheado igual tem hoje. Então, as escovas ajudam muito. Se você usar uma boa escova, né, escova polvo, escovas de dentes mais largos, enfim, tem várias escovas, escova raquete, elas ajudam muito no desembarasse e se tornar algo muito mais tranquilo. E você pode sempre desembarassar das pontas para cima. Jamais comece de cima para baixo, porque de cima para baixo vai virar aquele bolo, vai chegar aqui, vai ter um bolo, assim, de cabelo embarassado e vai ser tenso. Um terceiro ponto é a definição. Muita gente acha muito trabalhoso manter o cabelo cacheado definido. Então, são várias questões. Acertar a finalização, acertar o produto, conseguir deixar ele definido e manter essa definição no day after, porque, ok, você faz a finalização. No dia seguinte, quando você acorda, é um mistério. Você não sabe se aquela finalização vai se manter. Então, esse é um dos contras das dificuldades. Porque o cabelo alisado, no geral, ok, você sabe que ele vai acordar liso, né? Já o cabelo cacheado, ele é, assim, uma surpresa a cada dia. Então, esse é um dos pontos que, realmente, eu entendo as queixas de muitas cacheadas. Mas, eu acho que aqui a gente precisa falar de uma coisa que vai resolver também muitos problemas. Paranoia, assim, essa coisa de querer ter o cacho perfeitinho, alinhadinho. Aquele cacho, assim, parece um babyliss. Gente, o cabelo cacheado, ele tem frizz. Muitas cacheadas têm mais porosidade, uma porosidade que é natural, que é do cabelo. Tem mais dificuldade de definir. Você vai dormir, o cabelo vai bagunçar, os cachos vão ficar mais bagunçadinhos. E é isso, sabe? Essa é a maravilha do nosso cabelo cacheado. Não tô dizendo que a gente não precisa cuidar, não precisa finalizar. Precisa, né? Faz parte ali do cuidado. Mas, assim, sem essa, sabe, essa coisa, tipo, Ah, não, mas tem que estar perfeito, o day after tem que ser perfeito. Como muita gente fala, né? Você sai da ditadura do cabelo liso e vai pra ditadura do cacho perfeito. Então, a gente tem que deixar muito isso de lado. Eu vejo que isso é uma coisa que tá voltando um pouco, assim, pra essa geração mais nova. Porque teve aquela fase, lá, 2014, 2015, 2016, que teve aquele boom de cacheadas, usando os cabelos naturais e tudo mais, transição capilar, enfim. Foi bem quando muitas de vocês começaram a conhecer o meu trabalho. Mas aí, hoje em dia, eu vejo que as meninas mais novas, principalmente esses vídeos de TikTok, que viralizam de finalização, muitas vezes são as finalizações, assim, muito perfeitinhas, dedo liso, tesourinho. Gente, quem consegue fazer uma finalização tesourinha quando você tem uma vida corrida? Só de pensar, assim, na minha rotina aqui, mãe de 2, agora mãe de 3, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estou grávida. Acho que eu não tinha falado isso aqui ainda no YouTube, né? Mas, enfim, depois a gente faz um vídeo só sobre isso. A vida é corrida, mil e uma coisas, trabalho, coisa de casa, filhos e, enfim. E aí, eu vou lá ficar fazendo tesourinha pro meu cabelo ficar, assim, com os cachos definidos. Sem condição, gente. Essa não é a minha realidade. Então, assim, faço ali a minha fitagem, mas algo bem rápido, bem prático. Então, praticidade, é tudo pra mim. Realmente, pra você manter o seu cabelo cacheado, tendo aquele cacho perfeito, aquele cacho de dedo liso, de finalização tesourinha, todos os dias, aí, realmente, o cabelo cacheado vai dar muito mais trabalho do que um cabelo alisado. Por isso que uma das coisas que mais me motivou a falar mais ainda, voltar a falar mais sobre o cabelo, é justamente por isso, assim, pra tirar um pouco isso da cabeça das pessoas, do cacho muito perfeitinho, aí, de que o cabelo cacheado dá mais trabalho, de que isso não é pra mim, não é pra minha rotina, porque eu tenho a vida corrida, não sei o que. Não, calma, talvez você só esteja vendo algumas referências que realmente não se encaixam pra sua realidade. Mas, tem como, sabe? Tem como você ter uma vida mais corrida, uma rotina mais corrida e cuidar do seu cabelo cacheado de forma prática. Quarto ponto, que o cabelo cacheado pode dar mais trabalho que o cabelo liso, por causa do frizz. O cabelo cacheado, ele tem mais frizz. Mas, aqui também, gente, é o que eu vou falar. Eu não sei nem se isso é um ponto, porque, assim, é algo natural do cabelo cacheado. É tipo a pessoa reclamar do fator encolhimento. Mas, o que faz o seu cabelo ficar cacheado é o encolhimento. É justamente porque ele encolhe que forma o cacho. Eu sei que, às vezes, o fator encolhimento vai além e aí você tem que fazer alguns truques pra desencolher. Eu mesma já fiz muito esses truques. Naquela época eu amava. Hoje eu não faço porque o meu corte é curto. Mas, assim, eu sei que tem a questão do fator encolhimento, do frizz. Mas, assim, são características naturais do nosso cabelo. Fazem parte da beleza do nosso cabelo cacheado. Então, sim, a gente pode usar, fazer algumas coisas pra reduzir esse frizz em excesso, pra dar mais definição, pra reduzir fator encolhimento. Existem mil e um truques, mas a gente não tem que ficar naquela paranoia. Porque, assim, senão você quer ter o cabelo cacheado, mas com as características de cabelo liso. E aí você não consegue ter duas coisas ao mesmo tempo. A gente não dá pra você ter tudo, né, querida? Então, assim, esse é um ponto que eu vejo que, assim, as pessoas começam a criar problema onde não tem. Aquilo que não era pra ser um problema, se torna um problema. A mesma coisa do cabelo alisado. Ah, mas por que dá trabalho, manutenção e quebra e tudo? É meio que natural do cabelo alisado. O cabelo alisado você vai precisar fazer manutenção, você vai... Então, assim, é muito aquilo da gente estar ciente das escolhas que a gente faz, tá? Então, se você escolhe determinada coisa, você tem que escolher o todo. Não dá pra gente amar o resultado sem amar o processo. Enfim, eu tô trazendo aqui várias reflexões pra que vocês possam pensar. Mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre essa questão do cabelo cacheado perfeitinho, não sei o que, né? Gente, cabelo cacheado natural vai ter todas essas coisas, tá? Não precisa ficar muito paranoica com isso. O ponto número 5. Esse daqui é um ponto que eu concordo. Esse daqui eu concordo, assim, 100%. Que é o tempo de secagem. Realmente, o cabelo cacheado, depois que você finaliza, aplica o creme de pentear, que você tem que aplicar mais produto do que o cabelo alisado, né? O tempo de secagem dele é muito maior do que o cabelo alisado. Seja porque o alisado você vai secar ele de uma vez no secador, ou porque você só vai passar um levin rapidinho e logo ele vai secar naturalmente, tipo, com a química, né? Ele vai estar alisado com a química, mas assim, você vai deixar ele secar. Ele seca mais rápido, porque tá com menos produto. O cabelo cacheado, depois que você finaliza, sim, ele demora muito pra secar. O meu cabelo, gente, ele leva, assim... Tipo, se eu finalizar ele de manhã, até finalzinho do dia, ali, à noite, ele ainda nem vai ter secado 100%. Algumas partes ainda vai estar meio úmida. Então, às vezes, eu vou e bato um pouco do secador. Mas, no geral, se eu sair ao ar livre, se eu pegar mais sol, ele seca mais rápido. É isso. Demora mais, gente. Demora. Como eu falei, também não dá pra gente querer tudo ao mesmo tempo, né? Mesmo, queridas? Ponto número 6. Gente, eu tô vendo aqui esse ponto, mas eu não sei se ele faz muito sentido. Vamos lá. Aqui diz... É porque eu fiz uma mini pesquisa pra ver os principais pontos, tá? Mas aqui diz... Nesse ponto, diz assim, que o cabelo alisado, ele fica liso por mais tempo. Então, vamos supor, você faz uma escova ou seca ele ali, você finaliza ele. Ele vai ficar desse jeito por aí alguns dias. Já o cabelo cacheado, ele dura menos a finalização. Eu acho que depende, tá? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu escovava o meu cabelo e fazia química e tudo mais, tipo, eu fazia a escova num dia. No dia seguinte, mesmo o meu cabelo sendo alisado e, enfim, no dia seguinte, eu tinha que retocar a chapinha. Então, assim, ficava com volume, a franja ficava meio bagunçada. Eu sempre tinha que retocar essa chapinha. Eu sei que algumas alisadas não precisam fazer isso. Fazem ali no primeiro dia de finalização e depois passa ali no máximo um olhinho no cabelo ou só desembaraça. Então, esse é uma coisa. Mas pra mim não era assim que funcionava. Eu sempre tinha que retocar a chapinha, dar ali uma ajeitada. O cabelo não acordava perfeito, não, tá? Pelo menos na minha experiência era essa. O cabelo cacheado, a mesma coisa. É até, talvez, melhor. Porque tem dia que eu faço finalizações que eu durmo de boa com o cabelo solto. Eu acordo, é só dar uma ajeitadinha rápida e o cabelo já tá pronto. Então, tem finalização que dura muito o meu day after. Então, assim, acho que depende muito. Vai depender do tipo de cabelo também. Se o cacho for mais aberto. Tem cacho que não dura tanto no day after. Tem o ponto número 7 aqui, mas que eu também não... Tá aqui, mas eu vou falar pra vocês. Falar da questão da rotina noturna. Que os cachos, pode ser necessário adotar uma rotina noturna específica. Como dormir com uma touca de cetim ou abacaxi. Prender o cabelo no alto da cabeça. Pra evitar que os cachos amassem durante a noite. Eu não faço isso, tá? Eu não tenho o costume de usar touca de cetim, franha de cetim. Já usei por muito tempo. Hoje em dia eu não uso mais. Mas, assim, eu sei que tem gente que usa, que gosta, que ama. Ou dorme com algum lenço na cabeça, com qualquer abacaxi. Eu não costumo fazer nada disso. E meu day after funciona. Geralmente depende mais do produto e da finalização que eu faço. Se for um produto bom, um creme, assim, top. Uma fitagem bem feita. Assim, também nem precisa ser nada muito extraordinário. Mas se for uma boa finalização, ela vai durar no day after. Em geral é assim. Depende muito do clima também, tá? Se o clima estiver muito frio. Ou se, sei lá, um clima mais seco. O cabelo, às vezes, não acorda tão legal. Mas daí já tem um outro vídeo aqui no canal. Em que eu falo dicas pra cuidar do seu cabelo cacheado no frio, no inverno. Pra você ter o cabelo lindo, de forma prática também, nos dias mais frios. Então, já fiz aqui o meu jabá. Bom, no geral é isso. E agora vamos à conclusão final. Que eu acho que isso daqui é o mais importante de tudo. Isso aqui é algo profundo. Mas que eu quero que vocês entendam e vejam o quanto isso faz sentido. Tem uma frase que diz assim. Quando há amor, não há cansaço, mas sabor. Bonita, né? Essa frase? Explica aí, Ana, pra gente. O que que quer dizer isso? Quando a gente ama algo, aquilo não é cansativo. Mas é saboroso. A gente gosta de fazer aquilo. Então, se aquilo é algo que eu amo, é algo que me traz alegria, que me traz prazer. E não vai me dar um certo, ai, cansaço de fazer aquilo. Se eu passo a amar o meu cabelo cacheado natural, se eu passo a enxergar o valor dele, a me sentir bem com ele. Aquilo, por mais que me dê alguns trabalhos que foram os que a gente mencionou aqui, ou algum outro específico que seja. Ainda assim, aquilo vai valer a pena, sabe? A mesma coisa do cabelo alisado. Se você gosta do seu cabelo alisado, se você se sente bonita, se você se olha no espelho e se sente bem, aquilo não vai ser pesado, não vai ser cansativo. Vai fazer sentido pra você ter que retocar a raiz, escovar, isso não vai ser nada demais. Você vai achar aquilo ótimo, tranquilo, você vai fazer com gosto, entende? Que era o que acontecia comigo. Na minha experiência pessoal, eu alisava o cabelo, mas ainda assim eu não me gostava. Eu não me sentia eu, eu não me sentia bonita de cabelo alisado. Então tudo se tornava mais difícil, mais pesado, mais trabalhoso. Talvez se eu gostasse de fato, se eu me amasse daquele jeito, eu nem sentiria todo esse trabalho. A mesma coisa com o cabelo cacheado. Então assim, vai muito da sua percepção. Ai Ana, mas eu gosto do meu cabelo cacheado e ainda assim eu sinto esse peso, eu sinto esse trabalho. Talvez seja porque você ainda não descobriu o melhor jeito, as melhores técnicas, o melhor produto, a melhor forma. Com o tempo você vai se adaptando. Principalmente se você já teve o cabelo alisado antes. Enfim, tudo é questão de adaptação e de você ir se conhecendo e vendo aquilo que você gosta, que não gosta. De você se desapegar um pouco dessa questão do cacho perfeito, de ter o cabelo ali sempre alinhadinho. Então é a gente aceitar também essas características naturais do nosso cabelo. Isso faz toda a diferença pra que o cuidado com o cabelo cacheado seja muito mais leve. Então gente, eu quis trazer essas reflexões aqui pra de fato poder ajudar vocês. Dar critérios pra vocês na hora de fazerem as escolhas. E eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Como foi a experiência pessoal de vocês. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.